Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão de raciocínio lógico aqui no canal, envolvendo sequências lógicas. E é da FUMARC. Aqui é a própria Alexandra Maia. Foca na aula! Olha só essa questão, pessoal. Os termos da sequência 304, 157, 154, 77, 74, 37, são obtidos por um critério lógico de formação. Assim, segundo esse critério, é correto afirmar que a soma dos sétimo e oitavo termos dessa sequência é igual a... Bom, então, toda vez que tiver uma sequência lógica, a gente tem que analisar algum padrão. Então, vamos ver o que está acontecendo nessa sequência. Olha só, de 314, está vendo? Ela é decrescente. 314 para 157, quanto que reduziu? Olha, 314 menos 157. 14 menos 7, 7. Aí veio um para cá, aqui ficou 10. 10 menos 5, 5. E aqui, como eu vim para cá com 1, aqui ficou 2 menos 1, 1. Ó, aqui reduziu 157, ou seja, reduziu pela metade, porque reduziu 157 e ficou o próximo termo 157, não é? Então, reduziu pela metade. Daqui para cá, ó, reduziu 3, está vendo? De 157 foi para 154. Vamos ver esse daqui, olha, 154 menos 77. 14 menos 7, 7. Aqui ficou 14 menos 7, 7. Também reduziu pela metade, ó. Daqui para cá, reduziu 77, que é metade. Então, ó, reduziu metade, reduziu 3. Reduziu metade, e aqui reduziu 3. Então, acredito que a gente já descobriu o padrão, não é? Daqui, ó, também reduziu metade, está vendo? Porque aqui, olha, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. Aqui, ó, reduziu 37, tudo bem? Então, ó, reduziu pela metade, reduziu 3. Reduziu pela metade, reduziu 3. Se aqui reduziu pela metade, seguindo esse padrão, o próximo vai reduzir 3, não é? Então, o próximo termo aqui, ó, vai reduzir 3 unidades. Então, vai ser 34. Tudo bem? Bom, se aqui reduziu 3, o próximo passo, né? Segundo o padrão é reduzir pela metade. Observe que é, reduz pela metade, reduz 3. Reduz pela metade, reduz 3. Reduz pela metade, reduz 3. Então, o próximo vai reduzir pela metade. E isso aqui, pela metade, vai dar 17, não é? 2, 17, 14, vale 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Tudo bem? Então, vai reduzir 17. Então, vamos ver, olha, aqui a gente tem 2, 4, 6 termos. Então, nós acabamos de encontrar o sétimo e o oitavo, sendo o sétimo 34 e o oitavo 17. Está pedindo a soma entre o sétimo e o oitavo. 4, 7, 11, vai 1. 1 e 4, 1 e 3, 4 com 1, 5. 51, que é a letra C. Certo? Então, o mais importante de sequências lógicas é, identifique o padrão. Esse padrão, uma vez identificado, vai ser fácil você projetar e encontrar os próximos termos da sequência. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E vocês resolveram dessa maneira? Eu espero que tenham entendido, hein? Se gostou da aula curta, compartilhe, se inscreva, acompanhe tudo que está acontecendo aqui. Ative o sininho também. E assim que for postado alguma coisa na comunidade ou em vídeo, você é notificado. Nos vemos na próxima aula.